Está gravando? Não, calma aí, espera aí Pega as granadas Ele está aqui, ele está aqui, espera aí Calma aí, tem que escutar, deixa eu sair Deixa eu sair, deixa eu sair Espera um momento, espera um momento Ele luteando ou ele na campfire? Obrigado, estou vendo Estou vendo, estou vendo, estou vendo Estou vendo, estou vendo Calma, calma, calma Calma, calma, calma Porra, se eu tivesse uma granada Calma aí Dá todas as granadas Calma, 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 calma Calma, 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 calma Vou deixar isso distrair Rapaz, olha o sangue dos olhos dos caras para matar um peão aí Está um otário demais Está na fogueira, não é? Estou vendo alguém falar Espera aí Partida aqui Vai atira O señor Vai atira Calma Calma Ajeito Vai atira Deixa eu ver A resposta é dele Matou o cara? Ué, ele spawnou Ué, ele ficou imune Ué, não entendi essa não Eu matei ele e ganhei 400 XP Não tropei nada Já tem um vídeo aí pra assistir já? Fica atrás, fica atrás Já tem um vídeo aí pra assistir? Sapequei o bicho, minha amiga Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá brincando Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah... matou Eu vou jogar, eu vou jogar É Como é que eu vou jogar? Ah, vai se foda Ah, vai se foda Ah, vai se foda Ah, vai se foda em mim Oi, tô vendo ele Tô vendo ele, tô vendo ele Obrigado A alineita dele é bem melhor que a minha A arma dele é bem mais forte que a minha Eu não tô... A minha classe Então o bicho aí é bom de mira Obrigado, deixa a gente aqui Vai né O bicho é esperto Até eu liguei pra assistir já Pô, tava aqui de boa matando as aranhinhas O cara chegou pra atrasar Vai matar da aranhinha Vai zoar a parada dos caras lá Zoar como? Zulacom Zulacom